O Open Day do Inesc Tecnoporto é a prova de que o ensino universitário não pode, não deve e neste caso não está desligado da realidade. Mais de 30 projetos na área da saúde foram apresentados, alguns em demonstrações bem elucidativas. É o caso do ginásio virtual. A ideia é a criação de um ginásio, de uma sessão de fisioterapia online, remota. Cada um em sua casa poderá ligar-se à internet, ligar-se à plataforma e o fisioterapeuta vai interagindo com as pessoas e vai precisamente acompanhando os exercícios que ele vai dizendo, vamos levantar o braço, vamos agora esticar a perna. Quase todos os projetos pretendem melhorar a qualidade de vida, sobretudo pessoas com necessidades especiais, como doentes, idosos, crianças, mas há uma tendência que promete fazer parte do nosso dia a dia. É a tecnologia que se veste. O que nós temos aqui é uma t-shirt que permite ver alguns desses sensores, quais é que nós disponibilizamos. Nesta t-shirt temos quatro sensores diferentes. O primeiro, aqui no centro, temos um sensor que mede a respiração da pessoa. Na manga temos a informação relativamente à temperatura e relativamente à pulsação da pessoa. E ainda temos um sensor adicional que permite ver a atividade da pessoa. Se está de pé, se está sentada, se está a andar ou, por exemplo, se caiu. Algo que é bastante comum e bastante preocupante nesta população mais idosa. São muitos os exemplos de que a ciência pode estar ao serviço da comunidade. O Open Day superou todas as expectativas. É um sinal muito positivo da reação das nossas empresas às oportunidades que a ciência portuguesa oferece. Também é um sinal para a nossa economia que nós desenvolvemos coisas a um estado de maturidade tal, passam a ter relevância social. Portanto, é um êxito que satisfaz muito. Robótica, miniaturização, realidade virtual, 3D, monitorização, processamento de dados e imagens. Enfim, no Open Day do Inesc percebe-se melhor para que serve a ciência e a tecnologia.